E aí galera, beleza? Vamos pica-pau com vocês aqui Primeiramente eu quero agradecer a todos que tem me acompanhado no Youtube, no Facebook Compartilhando, curtindo os meus vídeos Obrigado mesmo pela força de vocês, viu? E hoje, como muita gente me pediu pra fazer um vídeo mostrando o que eu estou utilizando Pele, prato, cabo, sei lá, mesa Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o que eu estou utilizando, beleza? Bom, primeiramente aqui é uma batera Gret Catalina Maple Tá? Vamos na mesa aqui Estou utilizando uma Phonic 16 canais Estou utilizando o Direct Out dela São 8 Direct Out Ligado na placa Assim eu consigo ter um canal individual pra cada microfone Certo? Bom, aqui eu estou utilizando uma caixinha da RMV de 10 Que eu utilizei na música Sogrão Caprichô Aqui um Kickbeat da Zildia Meu amigo MP Acessórios Bateria Pode comprar que ela lá é confiável, viu gente? Gente boa, atencioso Chega rápido E sem nenhum Uma marca de dedo sem nada Aqui eu estou utilizando um Raubel Da Diril De 10 Estou usando um Crash da Diril também Raubel De 17 Um Splash Avediz da Zildia De 8 Aqui um Mais um Diril Raubel de 18 E um China Low Da Zildia Também Beleza Esse é o kit massa Aqui tem o Tem o meu solo Pro Da Oreo Primeiro prato que eu comprei na minha vida Aí As peles estou utilizando a A Evans Hydraulic Nos dois Tom Nos dois Tom E nos dois Surdo Aqui Não vou conseguir ver Mas no boom Estou usando uma G2 Tá? Aqui uma caixa Denny Chamber Signature da Pure Estou usando uma Uma Evans EC Reverse Dot Muito boa essa pele Pele grossa Com um anel de reforço no meio Tem som Zer essa pele Aí os kits de microfone Eu estou usando esse da Yoga Que é o D717 Né? E na caixa aqui Estou utilizando O SM57 Beleza? Usando aqui um shimal E um over só Certo? Beleza Vamos partir para os programas agora Eu estou aqui com O programa aberto já Aqui da música Doidaça Que eu gravei Hoje à tarde Tá vendo aqui? Ó Eu tenho um surdo Eu tenho os dois surdos Separados Os dois Tom Tem o boom separado A caixa O over E o shimal Tudo separadinho por pista Assim eu consigo Né? E aqui embaixo a música Tá? A faixa da música Aí juntando tudo Fica assim Deixa eu baixar um pouquinho Aqui que está alto Para caramba Opa Espera aí Pronto Então clique Dois monitor Dois monitor Top demais Top demais Fala muito Monitor Sente só pressão Na bandera Só o shimbal Só o shimbal Só o over Só a caixa Bumbo Surdos Tom Só a música Top demais Gente Ficou Ficou legal Para caramba Deixa eu abrir O Vegas Aqui Vegas Pro Estou usando Para gravar Para simcar A música Com o áudio Que eu gravei Da música Ainda não Botei o vídeo Aqui Porque o vídeo Está na câmera Ainda não Joguei para o PC Só para vocês Terem uma ideia Dez anos Depois Está aí Plataforma do vídeo Certo Aí o que eu faço Eu jogo o vídeo aqui Vai aparecer o vídeo E o áudio Eu jogo os dois Muto O O áudio Da câmera E deixo só o áudio Que eu gravei No Nueno Bom Especificamente É isso Mais algumas Alguma dúvida Que vocês tiverem Alguma coisa Que eu puder ajudar Estamos aí Beleza gente Manda Sei lá Manda no Facebook Lá que eu Tento responder vocês Beleza Valeu galera Obrigado Abração Tchau Tchau